O atleta chapecoense Matheus Tim Vieira conquistou o título sul-americano de fisiculturismo natural latino-americano. NDmais.com.br, destaque aqui na coluna, Matheus Tim Vieira. E olha só, é fisiculturismo natural. Isso significa que não pode usar bomba, não pode usar os anabolizantes. E esses atletas, eles passam por um controle de dopagem muito grande. É coisa de nível olímpico mesmo, para evitar que eles façam uso de coisa que não pode, o suquinho que eles falam lá. Agora ele se classificou para o Mundial nos Estados Unidos, o Matheus Tim Vieira. Estava conversando com ele, Badá, que não pode tomar bomba, tem que ser no exercício e na alimentação. Controle de doping é muito rigoroso. Ele falou que vai voltar dos Estados Unidos, a primeira coisa que vai fazer, vir para Chapecó, comer o costelão do pai dele. Falou que está na vontade. Tem que manter o peso, né, cara? Não, isso aí é... Três horas de exercício por dia. Três horas de exercício. Eu estava conversando outro dia com outro competidor, com o Alceu. O Alceu, que é... O pai dele era corredor de motocross e o Alceu também participa de competições e é campeão também de várias competições. O Alceuzinho. Que ele me falou que num dia ele teve que tomar nove litros de água. Bem, nove litros de água para poder se manter dentro do peso, para poder competir dentro da categoria do cara. É bastante. Nove litros de água, eu não consigo tomar um. Mas se for um chopinho... É, daí... Dois. Dois copinhos. Dois copinhos, né? Tem que beber com moderação. Não, mas para ser atleta desse nível aí tem que ter... Nem um copinho de chopinho. Tem que ter uma disciplina, não, nada, né? Tem que ter uma disciplina muito forte. Parabéns para ele. Ele voltou de Córdoba, na Argentina, onde ele conquistou e não teve nem muito tempo em comemorar. É, já dieta e treino. Ah, não tem como parar, né? Em novembro a competição nos Estados Unidos, a gente vai seguir acompanhando.